Última oportunidade para você comprar aquela caixinha pronta, formada somente por vestidos, podendo ter macaquinhos. Gente, essa caixa do vídeo é a caixa número 30, a gente abriu peça a peça para vocês verem os detalhes, para conferirem as marcas, tá? Nós temos outras caixas à disposição, mas temos poucas caixas. Esse lote, ele não vai ter mais continuidade aqui no atacado pequenos da caixa da mamãe. Então, são as últimas caixas. Veja o preço, a grade que vai, né? Esse é uma caixa, um lote que vai do bebê até 10 anos, tá? Então, a gente tem também descrito quantas peças em cada tamanho você vai receber. Gostou? Então, já vai escrito ali a quantidade de peça que você vai receber e você está vendo a foto da caixa, não tem como errar.